Bom pessoal, eu vou fazer um vídeo hoje mostrando para vocês como funciona os medidores de energia que são instalados nas residências aí do Brasil. E também esses medidores também são em outros países aí da América do Sul também são utilizados com a mesma linha. Eu vou mostrar aqui para vocês que onde entra, entra sempre na esquerda e sai na direita. Então, o primeiro aqui vai sair com o último. O segundo com o penúltimo. Está dando mal contado. O terceiro com antepenúltimo. Aqui os dois do meio são interligados. Os dois do meio são os dois fios do neutro. Então, eles são ligados aqui no meio. Eu vou abrir esse medidor. Vou mostrar para vocês como é o interior dele. Como que funciona. O que que faz girar e contar os quilowatts. Vou fazer isso aí para vocês. E vou mostrar também a especificação dele. A especificação técnica. Esse aqui é um medidor que já está desativado aí há mais de 20 anos. Ele não é um medidor que foi retirado de alguma residência para fazer experimento. Nada a ver. Isso aqui é um medidor que já está desativado. Já era instalado na empresa que foi fechada e foi demolida. Então, isso aqui está para fazer essa análise para mostrar para vocês como funciona. é assim. Na época que eu era mais jovem eu cheguei a fazer um medidor de digital sendo que era só o contador que era digital que ele funcionava da forma analógica. Então, vou mostrar aqui para vocês como funciona esse analógico. Isso aqui é selo de garantia. Todo medidor tem que ter esse selo que é um procedimento que é para garantir que ele nunca foi alterado. Ele não foi mexido de forma alguma. Então, ele tem dois selos. Um aqui e o outro na outra extremidade. Isso aqui é selo de garantia. Isso aqui nunca foi violado. Eu vou romper esse lacre aqui justamente para mostrar para vocês como é o interior e como ele funciona. Só para vocês terem uma ideia e que às vezes a pessoa não entende muito como ele funciona e às vezes fica até pensando que a companhia energética aí está cobrando a mais. Então, vou mostrar como funciona e porque às vezes o consumo da residência vem um pouco mais elevado é um pouco mais elevado. Eu vou também deixar um pouco esclarecido aí para vocês que têm essa dúvida. Para isso aqui nós vamos romper esse lacre. Rompeu o lacre. Vamos retirar isso aqui. Você não vai fazer isso na sua casa. Eu estou mostrando aqui simplesmente para esclarecimento. Rompeu o outro. Vou mostrar a especificação técnica. 120 volts, 15 amperes e o máximo 120. Frequência 60 hertz que é a frequência nominal aqui do país e quatro fios. você vê a fiação aqui da bobina. Você percebe que é bastante grossa, né? Eu vou virar ele aqui para ter uma noção melhor. Essas são as bobinas que vão determinar o consumo que vocês estão tendo. Você verifica que ela vai ter uma indução. essa indução que ela vai ter, ela vai fazer girar esse mecanismo aqui no qual vai contar. Você pode observar que tem a fiação que vem também da entrada de rede na qual vai para essa bobina aqui. Esse aqui vai formar um campo magnético. Esse aqui também vai confrontar os dois aqui e fazer girar o marcador. Esse é o marcador de alumínio e ele vai girar a partir dessa indução. Tanto na primeira bobina quanto na segunda e na terceira, tá? Você vê aqui, tem a segunda aqui dentro e tem a terceira aqui, ó. A segunda, ela já fica fora de campo porque ela fica na parte de baixo. A parte de baixo é onde vai também ajudar a girar aqui o mecanismo. Esse mecanismo aqui é de alumínio. Ele vai correr dentro do campo, vai estar dentro do campo girando. O campo magnético vai confrontar um com o outro, então vai fazer ele girar. Quanto maior a carga que está sendo consumida, mais rápido ele vai girar. Se você girar aqui, todos os medidores que você vê por aí, ele vai ter uma seta. Essa seta indica a direção que vai girar o marcador aqui, tá? Essa seta aqui de cima indica a posição que os números vão correr. Em uma empresa lá que instalaram um sistema fotovoltaico, esse medidor estava girando ao contrário. Mesmo ele girando ao contrário, a numeração não voltava, a numeração continuava passando no sentido correto. Então foi feito já um pedido lá para a companhia energética lá fazer a mudança no medidor, mas ela fez algumas exigências lá e ainda não chegaram à conclusão na empresa. Mas já foi corrigido o medidor e o medidor hoje já está girando na posição correta, sendo que ainda não foi liberado para que as células fotovoltaicas fossem religadas. Aqui, fabricação nacional, vou abrir mais parte aqui para vocês verem. Pessoal, abri ele aqui para mostrar para vocês. Aqui o número de série dele está fechado para não ter problema, tá? As bobinas são todas 110, tá? Como indica aqui, todas 110, não é nada 220. E se você tiver um alto consumo de energia na sua casa, o que é recomendável é você chamar um técnico da companhia da sua cidade para que ele possa avaliar se o problema é interno ou externo. Nunca altere o seu sistema de leitura. Nunca altere nada, porque isso aí pode te trazer um prejuízo altíssimo. Chame a companhia de energia da sua cidade que eles vão encaminhar pelo melhor caminho possível. Porque na maioria de um consumo excessivo, o defeito está dentro da sua casa. O neutro mal conectado, fiação subterrânea, fiação mal emendada, tudo isso acarreta no consumo excessivo de energia. Sempre que você puder, peça para um eletricista que você conhece aí, fazer uma revisão na casa inteira, na instalação elétrica. Isso aí vai economizar a longo prazo. As vezes as pessoas aí, as vezes não, a maioria das pessoas gosta de remediar. Nunca faz uma manutenção, deixa correr frouxo aí até onde dá. Aí já tem gastado muito com energia, já... Aí vai ter que fazer um conserto de emergência, vai gastar muito mais. Mas o ideal é que você tenha uma pessoa de confiança para fazer a manutenção da sua casa periodicamente. Isso vai sair barato para você. Agora nunca faça alteração no medidor. Nunca faça alteração no medidor. Isso aí acarreta danos, prejuízos para a companhia da sua cidade aí. E também prejuízo financeiro para você, porque é coisas que vai acarretando prejuízo para a companhia e vão te acionar aí na justiça. Então nunca faça alteração. Se um amigo, se um conhecido for falar para você, ah não, podemos fazer isso e aquilo, não aceite. Não aceite porque isso aí é muito perigoso você alterar. Qualquer sistema que você mexer e alterar, isso aí vai te causar algum prejuízo. Não faça isso nunca. Eu estou mostrando aqui como é e como funciona para que vocês tirem suas dúvidas. Mas não estou induzindo ninguém a fazer coisas erradas. Então, ficou essas dicas aí para vocês. Como é simples, está vendo? Não tem nada de diferente aqui, nada de outro mundo. E vocês aí vão agora saber pelo menos identificar um defeito que esteja acontecendo na sua casa. Porque se por acaso cair uma fase, você pode medir aqui. Você já sabe agora onde é que entra, onde é que sai as fases. Deixei tudo aqui descoberto para vocês perceberem melhor. Então foi esse vídeo aí galera. Se vocês gostaram, curte e compartilhe que vai estar ajudando o canal aí a colocar mais vídeos aí para vocês. Valeu! Tchau!